Se prepara, Micael está no centro da quadra. Paz do gol! Pedro Enzo no gol! Zé e Beto para a bola, estão ali fazendo ordem, mandando o pessoal passar, o braço, a ponta. Tocou ali, tocou ali curtinha, tem esse novo. Aí, está com a bola, tem dois novos, ó. É o próprio lado, tem um lado, tem um, 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 tem um. Tem um, 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 tem Eu peguei esse gol. O que ele disse que ia jogar de pivô, tá jogando de fixo. O que ele disse que ia jogar de pivô. O que ele disse que ia jogar de pivô. O que ele disse que ia jogar de pivô. O que ele disse que ia jogar de pivô. O que ele disse que ia jogar de pivô. E aí a bola foi recuada. Olha aí. Vamos, égua. É isso, Mali. E aí, Simali. Que jogo bonito. Vamos lá. Bó subiu aqui pro goleirão. Já vai aí o que já fez. E hoje, campeão ganha. Bola, quem não ganha tanto queira. A bola só ali, engancha a barra, engancha. Agora, Bruninha, chupou. O goleirão tranquilo. O goleirão de Amarelo está despreocupado. É a primeira vez que ele pega na bola. Mas agora tem o perigo. Tira, janeirão. O goleirão tranquilo. Vem tocar em vantagem, 2x0. Está despreocupado. O time de azul busca ali o seu primeiro golzinho, mas tá que fiz. Sobrou de novo, Giovanni. Que relógio, Giovanni, tá jogando. Ele controla a bola. Ele tenta tocar, mas sobra ali a bola. Mas a bola sai, Mali. São exatamente oito e vinte da manhã aqui na cidade de Cruz. Escova, quilombo, Martins dos Santos. Calma, meu irmão. Lembrando que você que fica com a operação, venha para as suas amiguinhas. Isso aqui não parece um gol? A gente vem no paredão, preste muita atenção. Não, não! Já vai ficar de lá... Agora só cortinho, já cortinho! R$$%&! R$%&! R$%&! Compreendente! É isso aí! E fica fechou! Eu acho que eu peguei de relance, assim, ó. Tive que virar a cama bem rápido. É 10-10 ou 20-20, esse jogo? Os asminos foi 10-10, só. 2x1. Eita, arrasou! Eita, arrasou! Um, dois gols! Um, dois, dois... Meu Deus, mano! Tem esse sol aqui Tem que levar bom pra jogar Porra, é o gênio Porra, é o gênio Porra, é o gênio de goleiro Mano, que esse cara jogando de jeans quem é, hein Engraçado, na quadra o Luquinha é tão habilidoso aqui, ele não deu um poste E ainda tem que ter quatro gols Se esforça por ali pelo chão de azul Ele pede que os jogadores passam, mas não tem pasta Ele tem que levar, agora sobrou sozinho Vai jogar Não é possível que tu seja um homem que é aquele cabeludo não Tem como, tem como não É, do que é o cabeludão ali Dá pra eles empatar agora O que é pra você E elas vão virar, indo de lado Agora tá um time meio parecido São alunos do sexto ano, agora os demônios Tito de praixão O Jeanet está tão habilidoso porque ele não joga no ataque. Você mudou de posição de novo, mano. Tu nunca montei, mano. Só tira, mano. Só tira, mano. Tenta nem um drible. Bola queima no pé, parece. Aperta! É preciso, mano. Tira! Olha o pico. Não, não! Não é assim! Um! Perde um gol debaixo da crava e sem ninguém. Inacreditável! Inacreditável! A bola sobra aqui do lado. Eita! 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 Música… Eita! 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 Zero… Ele está jogando, gente! Ele está jogando! Mano, é só tirar o Cadu. O negócio de Davi. Cadu é bom pra cá. O Cadu ainda pega na final. Já tá com 16 minutos. Já tá com 16 minutos de jogo. Meu Deus, meu. Não dá não, meu. Tira que eu vou cagando, tira. Tira que eu vou cagando. Tira que eu vou cagando.